Oi gente, gente muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos, fique à vontade É novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações do próximo vídeo E hoje tem mais uma abertura de caixa do Mercado Livre Fiz umas compras aí gente e hoje vim compartilhar com vocês Bora acompanhar Bom gente, fiz umas compras na terça-feira e hoje chegou, chegou E lá no site do Mercado Livre tinha uma promoção, comprando três pares de tênis Vou ganhar de brinde uma carteira, um cinto, um relógio e um boné Quero descobrir, aliás, vamos descobrir se o Mercado Livre cumpriu Porque eu estou achando essa caixa muito pequena para ser três pares de sapato, gente, tênis Eu acho que isso me enrolar, né? Vamos descobrir se é isso mesmo, tá? Estou curioso, gente, estou tão curioso para saber essas coisas Estou curioso para abrir essa caixa e mostrar para vocês, gente Essa caixa aqui do Mercado Livre, que chegou Está pesado, né? Bem capaz que a gente tenha, assim, três pares de sapato, mais um boné, mais um cinto Já não compro um cinto caro, né, gente? Já ganhei de brinde Gente, o valor foi 179 reais E claro que eu dividi no cartão, né, gente? Em duas vezes Olha só, olha só Está na hora, está na hora Está na hora de abrir Pula, pula e desce, desce Muita, gente Está tão difícil, viu? Vou criar um cofre só para comprar uma mesinha Comprar uma cadeira Tu vai ver, viu? Olha, gente, olha Gente, estou curioso O que será que tem aqui dentro? Olha, gente Olha só O que é que tem aqui dentro? Eita, gente Olha só Gente, estou curioso Opa Olha, de primeiro a carteira Olha a vida Olha A carteira Veio A carteira veio Eu quero ver se veio os tênis, tá, gente? São três pares de tênis Será que deu certo? Opa Opa Olha Um Olha, gente Um Depois vou mostrar o leitinho para vocês 179 reais Vou dividir em duas vezes No cartão de crédito E chegou hoje Eu gosto Às vezes eu gosto E o material não é bom, não Mas Para atrapalhar, gente Se serve Olha Olha Outro Olha o outro Para que são iguais Que horror Olha o outro Outra carteira Duas carteiras, gente Duas carteiras Oxente Estranho Mercado livre O relógio Está parado Olha o relógio Ah, outro tênis azulzinho Que lindo Eu amei Olha, gente Azulzinho Olha só Eu amei Tá, gente Olha só O outro Gente Gente E por último O boné Azulzinho Que lindo Não é de marca Mas serve Vamos dar com meus sobrinhos Lá de Sergipe Esvaziou a caixa Do mercado livre Gente Vou mostrar Um por um Para vocês Mostrar Um por um E foram duas carteiras Gente Está faltando cinto Está faltando cinto Gente Olha, gente Que lindo Gostei Está na hora Está na hora Está na hora De papar Pula Pula E desce Desce Olê 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 Está na hora De papar Está na hora De economizar Só que hoje Não economizei Só que hoje Eu gastei Eu poupei Para comprar Essas coisinhas Tá, gente Vou abrir o corre Para pagar Para eles Tá Eu amei O boné Tá Eu amei O boné Valeu a pena 179 reais Valeu Mamãe Deixa eu ver Sabe que lindo É novo por aqui Se inscreve Se inscreve No canal Ativa o sininho Para receber As notificações Do próximo vídeo Acho que ia ser melhor Já vou guardar O boné Para viajar Para Sergipe Quando eu for Para Sergipe Porque lá Um só é quente Sabe Aí eu vou Guardar ele Já logo Isso aqui Eu comprei Para trabalhar Tá, gente Esse stener Aí quando for viajar Compro mais Olha só, gente Lindo boné Eu gostei do boné Gente, olha Gostaram? Deixa na cabeça mesmo Bom, gente Foram duas carteiras Eu amei, gente Foi duas carteiras Olha só, gente É duas carteiras E lá no site Era uma carteira Tá falando Que era uma carteira Eu amei Porque a minha Tá velhinha Ela tá toda rasgada Gente, toda rasgada Eu amei, gente É simplesinha Mas já serve Olha só É simplesinha Tá, gente Ó Mas serve Tá, gente Ó Aham A carteirinha Cadê a outra carteira Aqui a outra carteira Se uma não der certo A outra dá Né? Se uma se rasgar Já tem outra nova Olha só Opa Outra carteirinha Duas carteiras Lá só tinha Uma carteira Lá no site Meu pai Não dá nem pra colocar Nem os cartões de crédito Porque eu tenho Vários cartões de crédito Gente Que vergonha Que vergonha Olha só Simplesinha Pequenininha São duas carteiras Duas Eu amei, tá Obrigado a eu Mercado Livre Ah, gente O relógio Tá aqui, gente O relógio Olha esse relógio Tá Deixa eu ver aqui, gente Isso aqui Chegou lá Para os meus sobrinhos Eu não gosto Essas coisas Tá, gente Olha só O relógio Eu gosto mais Nesse aqui, ó Como é que faz? Né? Lá Levar para a minha Levar para a minha irmã Também Lá na roça Como é que põe isso Jeová? Gente Quando ela Novo Eu Quando ela Jove, né? Hoje não Hoje eu estou com Quarenta anos Eu Eu gostava De usar relógio Né? Para você me mostrar Hoje em dia Não, tá, gente? Hoje eu não gosto De relógio, não Gente Não é Não é bom Muito Olha só, gente Olha E aí Eu sou a Estronema Morfa Gente, o outro relógio Está lá Do lado guardado Do outro Eu sou como Comprei, tá? Nunca usei Está lá ainda Tá, gente? Isso aqui é só coisado Mas é frágil, gente Esse aqui é frágil Bonito ele é, tá? Ele está paradão E agora vamos Para o tênis Prontacolas Vamos agora Para o tênis Olha, gente Olha que azul lindo Eu amei Esse azulzinho aqui, gente Eu amei Eu vou todo bonito Trabalhar amanhã Olha, gente Que lindo Simplesinho Mas dá para trabalhar Simplesinho Dá para trabalhar Vai ter esse outro azulzinho aqui Aí, ó Compare E agora tem o preto Preto, ó Ó Que lindo É que na época de chuva, gente Quando a gente tem Vários, né? Vários Tênis Aí é bom Porque quando molha, molha, molha Aí ela tem outro chute, né? Olha quem está aqui dentro Olha O cinto O cinto vem aqui dentro, gente Então, ó Eu já não compro mais cinto Olha, gente Não gostei muito do cinto, tá, gente? Olha Eu não gostei muito do cinto assim, tá? Mas Eu levo para o meu sobrinho Levo para o meu sobrinho Quando eu for viajar Levo para eles, ó Ó Fado Para de gastar Para de gastar dinheiro Para Não, papai Não, mamãe Não, papai Pronto, gostei, gente Gostei não Gente, não gostei do cinto, tá? Mas eu levo para o meu sobrinho Eu levo Posso mandar, né? Caso eu não for viajar Né, gente? Aí tem esse outro aqui Que é o preto Né? Aí tem esse De outro modelo De outro modelo É o mesmo Só muda a cor Aqui, gente Ó Tchan, tchan, tchan Meu papai Né? Esqueci Olha, olha, olha Cinto Relógio Mais relógio Mais cinto Mais cinto Mais relógio Mais cinto Gostaram, gente? Dá muito Lá com esse vídeo aí, ó E tchau, tchau Tchau, 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 tchau